E aí pessoal, bom, estamos de volta. Eu dei aquele corte no vídeo sem me enunciar, pra esperar esta merda aqui, né, que tá demorando há quase uma hora. Eu botei isso pra fazer 19, vi era 7 e... Ai que saco essa porra dessa musiquinha, deixa eu tocar até agora, agora eu tirei pra fazer a gravação. Eu deixei isso fazendo desse jeito, o jeito que vocês estão vendo, desde 7 e 20, agora são 18 e 30, né. Desde 7 e meia até 8 e meia, cara. Essa merda não andou nada. Já tentei apertar, já tentei apertar esses botões, eu apertei o F. 10, ele ficou tela pequena, aí ele resolveu, quando eu botei ele pra ficar a tela cheia de novo, ficou esta bosta aqui, ele não recuperou totalmente a tela de novo. Complicado, né. Mas... Esse jogo tá naquela lista da decepção. Cara, estranho, é que esse jogo aqui é leve. Ele não é um jogo pesado, internet de 15 megas, que que é um problema meu, não é. Computador é bom. Tempo que mais teve. Ah, vai tomando teu rabo, para de botar a música. Tempo foi o que mais teve. Aí até foi na Steam pra ver se esse tipo de problema é constante, não é. Mas eu tava até olhando. Nesse jogo aqui é terror, terror psicológico. Só porque os bichos são mais feios que o normal. Estranho. Bem estranho. Bom, mas não podemos fazer nada, não podemos bregar com o jogo, senão foi o primeiro da Steam que já deu merda. Cara, normalmente os jogos da loja da Windows, nele, os erros que dá, basta fechar e abrir de novo. Esse aqui eu tentei também fazer isso, nada. Aí essa setinha vai, 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 vai e para. Ah, cara. Assim, eu não vou ficar me esforçando muito, não. Bom, pessoal. Essa é a justificativa do jogo. Parte 1. Vamos tentar. A parte 1 se resume bem assim. Vamos tentar. Ainda há uma esperança. Parte 2. Ainda há uma esperança dentro de uma hora. Parte 3. Não tem mais esperança, essa música já me enxame a porra do meu saco. Bom, pessoal. Falou, então. E até o próximo vídeo. Também da Steam. Bom, pessoal. Agora vamos dar uma agilizada na Steam. Até final do ano, nós vamos já ter agilizado todos os vídeos da Steam. E da loja. A gente vai ter chegado num nível bem melhor. Que hoje é dia... 17 de novembro de 2015. Até dia 31 de dezembro desse ano. A gente vai dar uma agilizada. Bom, pessoal. Falou. Não tem mais o que dizer, né? Falou. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.